Música Oi pessoal, tudo bem? Gigi Sartori mais uma vez aqui no Arraia do Baby Kids Pra deixar sua tarde mais animada Então, bora festejar? Música Quantos anos, qual é o nome dela? Eu nesse Quantos anos ela tem? Um ano e dez meses Um aninha, tudo bem? Aqui ó Vamos brincar? Vamos brincar? Ah, vamos nessa! Deixa eu colocar aqui no postinho pra vocês Vamos ver se ela vai pescar Mamãe, pode ajudar, tá bom? Opa Vai piscar um sozinha, será? Ela piscou um sozinha, pessoal! Uhul! Vixinha 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 Sim Vamos? Vamos? Vamos lá Ihhh, tá quase pegando roxa, hein? Vamos ver se ele vai pegar Aê! Aê! Agora só falta um! Já piscou dois, hein? Aqui, isso aqui Agora mais um Ihhh, vai pegar o roxo verde Que são as únicas cores que tem um potinho Sabia, não? Aê! Pegou o roxo! Opa! Uhul! Então vamos brincar da brincadeira da argola Estão preparados? Sim! Então vamos lá Aê! Acertou! Opa! Que fofo! Isso! Ó! Perito, hein, gente? Aê! Eu tô! Aê! Parabéns, Enzo! Uhul! Estamos com o papai do? Nicolas E o nome do papai? Wagner Wagner Então vamos brincar? Vamos sim Vamos, Nicolas? Sim! Então vamos lá Vai, vamos ver se ele vai acertar Ihihihi Ah, pode deixar Ó! Parabéns! Aê! Vamos lá Aê! Vamos ver se ele vai acertar dessa vez Ihihihi Vai Não, mais aqui Opa! Acabou as rodinhas Ah, só essa Essas outras não valem Aê! Vai pra jogar a última Aê! Parabéns! Agora a gente vai brincar da brincadeira do Dardo E ele já começou jogando Vamos ver se ele vai acertar Eu já testei o Dardo Não acertei, né? Do jeito que eu sou Aê! Ninguém falou Ninguém falou cegas pra ele, né? Aê! Parabéns! Acertou os dois Toca aí Toca aí Vai Bem forte Ó! Parabéns! Estamos com o papai da? Larissima E qual é o nome do papai? Josiel Gomes Josiel Então vamos brincar? Quantos anos a Larissa tem? Três e seis meses Três e seis meses Então vamos pescar? Gente Então vamos lá Pode começar Olha, não vai nem muito rápido Nem muito devagar Aê! Olha! Oxi! Tá soltando água sozinho Olha, tem esse aqui Pegou Pegou esse aqui E esse aqui Agora mais um Pra fechar com chave de ouro Aqui, ó Vou pegar mais um Vou segurar pra você Ó! Deixa eu tirar aqui pra vocês Aê! Olha os peixinhos Olha ali meus peixinhos Agora a gente vai brincar da brincadeira da argola Então vamos lá? Vou jogar com você, tá bom? Pode pegar Vamos pegar as argolinhas assim, ó Já joga assim Aê! Já acertei uma! Iiii! Vamos ver se ela vai acertar Aê! Aê! De novo Opa! Pode pegar Vai, agora... Opa! Aê! Agora essa marrom é pra mim E essa só é pra mim Como assim? Não entendi Ah, não! Ai, vai, pode jogar Parabéns! Qual é o nome da mamãe? Jaqueline E qual é o nome do bebê? Richard Quantos anos o Richard tem? Três anos Três anos! O que ele mais gosta de brincar? De carrinho Com os animais que ele tem Vaca Tem vários animais Sim, então eu acho que ele gosta de bichinho Então vamos pescar? Sim Então vamos pescar, Richard? Vamos lá! Pode pescar! Mamãe, você pode ajudar, tá bom? Aê! Pescou o roxo! Pode pescar mais... Opa, calma aí! Não dá pra pescar mais um Se tem um... Um... Um zon no peixe, né, Giovana? Então pode pescar agora mais um! Aê! Três peixinhos! Três olhinhos! Parabéns, Richard! Agora a gente vai brincar da brincadeira da bolinha ao pote Pode pegar as bolinhas que estão aqui e acertar lá no pote, tá bom, Richard? Vai! Aê! Aê! Vai aqui! Opa, essa não vale! Não, essa não vale, essa não vale, essa não vale Isso aqui, ó Isso aqui não vale Ah, mas pelo menos acertou um aqui, ó Pode pegar Agora a última Opa! Aqui, ó Vamos aqui, ó Aqui, ó Essa aqui, ó Aqui, ó Isso! Parabéns, Richard! E aí, pessoal? Vocês gostaram do programa? Espero que sim! Tenham um bom sábado Um beijo da Gi Fique com Deus E tchau! E aí, ó E aí, ó